Deixa eu ver se tá gravando, porque então também eu pensei que tava gravando e não gravei nada, é, fiquei, falei com a minha mão sozinha, ai meu Deus, hoje vou lavar louça, e como eu recebo muita, bem, lá em outra casa tem água quesa, eu tenho que ferver a água, não sei lavar louça se não ferver a água, e ainda mais a nossa louça, né, como é que eu fiz doce, e tá gordurosa. Muitas pessoas vêm perguntar pra mim, né, como eu emagreci, que é bariátrica, né, é, eu nunca menti, eu tenho bariátrica feita, eu fiz, creio que foi doze, entre onze e doze anos atrás, né, eu fiz, pesava quase cento e setenta, eu creio que chegou a isso, porque a gente entra naquela onda, né, antes de operar, a gente quer comer tudo, a gente entra naquela onda, eu vou despedir, então eu vou comer, eu ia comer três, quatro pastéis de uma vez, cinco, seis coxinhas de uma vez, então a gente entra nessa onda, eu vou começar a comer, porque eu vou fazer bariátrica e não vou mais comer, então, realmente fui pra bariátrica, bem pesada, fiz dez, não foi pra mais de dez anos que eu fiz, bem mais, é entre onze e doze anos que eu fiz, fiz a bariátrica, sim, emagreci, cheguei a oitenta e três quilos, tá, engordei tudo novamente, gente, eu cheguei a cem cinquenta de novo, né, então, essas pessoas que vêm meu cabelo, me xingar, quando eu posto alguma coisa, algum grupo, primeira coisa que as pessoas perguntam, é que é a tatuagem, gente, gente, presta atenção, quando eu tirei as fotos, né, porque a gente não tem muita foto, eu não tenho uma foto minha, com o meu peso de cento e setenta, eu não tenho uma foto minha, com o meu peso de cento e cinquenta, eu tenho foto, claro, mas eu não tenho, né, né, aquele, imagina, a tatuagem, o meu corpo, tá enorme, meus braços, tá enorme, minha tatuagem tá toda aqui, ó, eu tenho tico, esse aqui é o tico, meu passarinho, é, tá aqui, aqui é o meu casu, minha arara, aqui, tá aqui ainda, meu braço tá enorme, então, quer dizer, que a tatuagem, ela esticou, fugiu com a pele, porque a pele tava enorme, se ela voltou ao normal, gente, vocês ofendem a gente, pra quê, é de graça isso, não há motivo pra ofender, ô, meu Deus, mas tudo bem, mas tá aqui, meu tatuagem tá tudo aqui, nada saiu, é que eu tenho tico do cundal, né, o cara que fez, não foi bem, não, é o meu passarinho, tá tudo aqui ainda, entendeu, as pés, já mostrei, tá tudo aqui ainda, ai, não falaram mais pra vocês, eu não vou ficar da explicação nas minhas coisas, não, tá tudo caído, tá tudo aqui, vocês sabem isso, já cansei de falar, tá tudo caído, tá tudo aqui ainda, tá, mas essa parte deixa, eu tenho uma quer saber, né, como que eu iniciei na low carb, tá, eu não iniciei a low carb por mim, não foi por mim que eu iniciei a low carb, eu iniciei a low carb, eu iniciei a low carb pelo meu marido, sim, o Daniel, ele teve cinco infartos numa noite, foi, aí, ele foi pra UTI, porque tem toda a existência, aquelas molinha no corpo, ó, na artéria, passou, tudo que tem que passar, passou, aí, quando ele infartou, ele tinha 400, o colesterol dele tava 470, eu não vou lembrar certinho, mas virou 470, sim, daí ele teve um infarto, fiz tudo que o médico pediu, o nutricionista pediu, fiz tudinho, ó, o que esses médicos pediram, arranquei tudo a gordura, ele comia aquele frango esturricado, que não podia nem pôr azeite, nada, aquele frango, sabe, arroz, tinha que ser aqueles integral de mil grãos, só que eu não tava feliz com os mil grãos que vinham no pacote, eu bombava com mais grãos chegando em casa, eu comprava trigo em grão, eu comprava, eu colocava aveia, eu compro tudo, tudo que tinha de grão lá, eu colocava, era grão de bico, tudo, eu bombava aquele arroz dele, tá, e mesma coisa com o pão, comprava aqueles pão de mil grão, ou eu fazia, quando eu fazia, mil grão era pouco pra mim, pensando ser saudável, porque o médico falou que era, beleza, era saudável, aí eu peguei, comecei a dar isso daí pra ele, nossa alimentação foi essa, mudei tudo, tudo bonitinho, tirei o trigo branco, comecei a dar o trigo integral, açúcar, tirei o branco, comecei a dar o demerara, comecei a dar o açúcar mascavo, beleza, esse homem começou a piorar, eu comecei a ver esse homem buscando, chorando, eu comecei a tomar a vacina da vida, era obrigado a tomar, não eles achavam que era obrigado a tomar, e ele tomava a vacina como era que recebeu, ele não era pouco não, era muito, tomava a vacina da vida, esse homem começou a ficar buscando, chorando, esse homem começou a esquecer as coisas, a hora que eu vi ele pro canto chorando, eu falei, não, aceito, esse papel é meu, eu sou depressiva aqui em casa, não sei, você para, o papel é meu de ficar deitado, trancado em quarto, no escuro, e de repente eu vi ele fazendo isso, aí eu gritei com ele, falei, não, aceito, esse papel é meu, não vem roubar não, filho, não tem espaço para duas dias aqui não, peguei, fui procurando, eu estava errando, eu não sabia mais o que fazer, se eu estava fazendo, tudo que eu estava pedindo e só não estava piorando, eu disse, onde eu estou errando? só não sei aonde, vem, deu seis minutos, eu vou parar e vou voltar, porque eu não consigo mandar, pronto, então, eu peguei e falei assim, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado com esse homem? O que esse homem tem? Se eu estou fazendo tudo certinho, toma remédio certo, come tudo com medo, pede, não dou gordura, não faço mais nada, nem fritar o ovo, tem que ser na água, não podia dar mais nada com esse homem, esse homem está piorando, peguei e entrei, não sei mais o que fazer, entrei no, acho que se não me engano foi no YouTube que eu entrei, eu achei o Ler Ribeiro, eu falei, pô, o que esse homem está falando? Eu digitei colesterol, aí caiu ele, pô, o que esse homem está falando? Ou esse homem é doido, ou eu sou mais doida de seguir esse homem, esse homem está batendo fora do bumbo, e eu estou batendo fora do bumbo de seguir ele, um dos dois é atrapalhado, peguei e comecei a seguir, falei assim, não, vou fazer o que ele está falando, ele falou totalmente ao contrário, de colesterol, até o momento que eu tinha, que eu aprendi, que o médico falou para mim, então, eu comecei a fazer o que o Ler Ribeiro falou, comecei a dar para ele, comecei a achar de manhã, aí eu lembro que eu cheguei, que eu sentei e conversei com o Daniel, disse, olha Daniel, vamos conversar, eu vou fazer assim, assim com você, é uma alimentação que chama, eu não conseguia falar low carb, eu nunca tinha ouvido falar, eu falei, eu vou fazer isso aqui com você, mostrei para ele no vídeo, eu vou fazer duas semanas com você, se você morrer, eu vou morrer logo atrás, se preocupar não, que você vai ficar sozinho lá não, eu já estou chegando atrás de você, agora, se der certo, continua, continua, porque provavelmente, se você morrer, você vai morrer antes de eu, porque você já teve infarto, então, pela possibilidade, você morre antes, ou não, né, eu, por estar com 150 quilos, já morro antes também, não sei, vamos tentar fazer isso, porque da banha, da manteiga, poder comer o ovo à vontade durante o dia, o dia todo, comer o ovo, é tudo que eu não podia fazer para ele, eu comecei a fazer cinco ovos na par da manhã para ele, na manteiga, eu falei, nossa, o Lair Ribeiro é louco, ele vai matar meu marido, vai me matar, mas eu vou seguir esse homem, se do outro jeito está dando certo, eu vou ter que tentar esse jeito, peguei, comecei a seguir o Lair Ribeiro, comecei a fazer tudinho, sem saber o que era low carb, não fazia par de grupo nenhum, nesse exato momento, eu estava procurando melhorar meu marido, nem sabia que essa low carb ia me ajudar, eu estava ajudando ele, aí eu peguei, fizemos, eu lembro que eu fiz nessa época, eu fiz pizza para ele, eu usava farinha de linhaça com farinha de brinjela, eu fazia pizza para ele de manhã, umas três vezes na semana, porque às vezes não queria comer ovo, às vezes não queria comer frango, na banha, que eu fazia aquele frango com a casquinha, aonde que eu podia fazer isso para o infartado, comer a gordurinha da pele do frango, então, a gente começou a fazer isso, às vezes eu fazia pizza com queijo, aonde que eu podia dar isso para o infartado? Aí ele começou, comecei a fazer isso para ele, ficaram duas semanas nessa tal do low carb, duas semanas certinho, tá? Nessas duas semanas, eu vi que esse homem não chorou mais, não ficou mais canto para casa, não ficou, e vi que eu, nessas duas semanas, não desmaiei, nessas duas semanas, não tive mais dumping, que eu tinha dumping todo dia, nessas duas semanas, não tremi, eu falei, se ele é doido, não, aí ele não é doido, eu vou continuar, aí fica mais duas semanas, certinho, comendo ovo de manhã, sem saber, comendo ovo, comendo carne, vai fazer isso, almoço era muita salada, legumes, carne de novo, ovo de novo, eu tinha fome, eu comia, como eu não comia pão, a hora que eu tinha fome, eu ia e comia o que eu podia comer, comia castanha, comia essas coisas, esses paranauê da low carb, eu comia, aí pegamos, ficamos, ficou mais duas semanas, aí minha mulher falou assim, isso tá bem mais magra, eu falei, será que eu reparei nisso, minhas roupas tá caindo, eu tenho uma calça minha que era 62, dois, não tava caindo, eu falei, ué, tem coisa errada que tá certa aí nesse negócio, ele ainda falou, entra no Facebook, procura algum grupo, você vê o que que tá acontecendo, porque você tá emagrecendo com isso, tá, porque, né, eu não tinha, né, eu até agora não tenho, né, não consigo mexer nesse negócio aí, então eu entrei num grupo, o primeiro grupo que eu digitei lá low carb, saiu o mi cozinha low carb na época, que tinha a mi, tinha a cacau que fazia parte, lá eu fui abraçada por elas, vê se eu paro, mando também, lá eu fui abraçada, então lá eu fui abraçada pela cacau, pela mi, sim, foi no grupo, daí eu vi que eu já tinha perdido entre 15 e 20 quilos, mas sozinha, sem saber, só pra ajudar o fardo do meu marido, aí entrei no grupo, né, fui escutando, fui anotando, tudo que a cacau falava, anotava, eu tinha medo, tinha até hoje, de perguntar as coisas pra cacau, eu tinha medo, porque ela é, pra responder a cacau, como? A turma fala que ela é grossa, ela não é grossa, como fala que eu sou grossa? Eu não sou grossa, um docinho, e fala que a cacau é grossa, só que ela responde assim, sabe, na lata, e a gente já tá mais fragilizada, então eu preferi não fazer perguntas, acho que eu fiz duas ou três perguntas na época, eu lembro que a primeira postagem que a minha, a primeira ou segunda, foi que eu falei que a minha saúde minha saúde era uma bomba relógio, eu sei disso, eu sei a gente que minha saúde tava, mas não tá por parte que minha saúde tá por parte só do meu marido, a minha, eu abandonei, né, eu já tinha que perder esperança já comigo, sério, tinha, aí eu entrei na low carb, nesse grupo, a minha me ajudou a cacau, eu tenho um caderno escrito com toda a resposta da cacau que ela dava no grupo, só pra mim não perguntar, eu escrevia, a hora que eu tinha dúvida, eu ia procurar, se ela já tinha todas as perguntas que a turma fazia, eu escrevia a pergunta e escrevia a resposta dela, assim, ah, vou guardando a cabeça, né, se me servir, daí eu aprendi a ficar quieta e aprendi a escutar, assim, ah, beleza, ah, daí eu pensava, assim, ah, a resposta que ela deu, ah, faz sentido, aí eu fui guardando, esse grupo me ajudou muito, que foi a minha cozinha e a geração low carb, sim, esses dois grupos foi o que me ajudou, demais, comecei a perder peso, eu entrei, já comecei entrando no desafio que tinha, fui no desafio, fui no outro, e o peso foi cair, foi cair, foi cair, então, tá aí, foi a low carb que fez comigo, porque eu fiz a redução e voltei a 150 quilos, e vem as pessoas me ofender, falando que não, foi a bariátrica que fez isso, a bariátrica, eu emagreci bastante na bariátrica, só que eu engordei muito rápido de novo, foi rapidíssimo, não resolveu, não mantive, porque ninguém me ensinou a comer corretamente, eu vivia de pão, eu comia carne, doia o estômago, que não era carne, era o carboidrato que eu comia junto, que era carne, arroz, purê de batata, comia tudo isso, doia muito o estômago, eu vivia vomitando, daí eu comia pão que não doia, então eu comia pão, depois eu comia, o que chama aquele negócio que vai, mas esqueci, feio de mandioca, é, tapioca, eu vivia comendo tapioca, era pão, depois eu vi que o pão tava engordando, eu de novo comecei a comer tapioca, engordou, mãe, ainda voltei pro pão, depois engordou, voltei pra tapioca, gente, sem saber o que tá fazendo, é triste, aí vem essas pessoas, me xingar, sabe, me ofender, não fez, me chamar de vaca, é, e tadinha da vaca, me chamaram de vaca, não entendi porquê, mas tudo bem, por causa que foi do pão, daí, 15 gramas de açúcar, acho que foi por causa disso, não lembro direito de onde que veio a vaca, mas tudo bem, acho que foi do pão, as pessoas, eu sinto, eu coloquei no lugar dessas pessoas que me ofenderam, porque eu também já fui assim, sabe minha maior frustração, que eu tive, foi quando eu entrei numa farmácia, a farmácia tava dentro do supermercado, a farmácia novinha, tinha uma semana que tava aberta, eu entrei na farmácia pra pesar, eu mandei meu marido ir pra frente, pra entrar no mercado, e eu entrei na farmácia, eu pesei, a hora que eu pisei naquela balancinha, deu escrito erro, se não me engano foi isso que tava escrito, eu falei pra moça, eu falei, que é quebrada? Ela falou, não senhora, a balança vai até 150 quilos, ah, peguei assim, ah, eu tenho 151 mesmo, peguei isso aí, na maior frustração, imagine a pessoa mais frustrada do mundo, era eu, porque eu fiz a redução, eu fiz de tudo, tudo, tudo que é de dieta, eu fiz, remédio tomei, dieta da lua, dieta do sol, gordeta da terra, sopa detox, sopa milagrosa, remédio, eu tive acompanhamento com o médico, remédio, amagrecinho, guardei 3D mais, tudo que vocês imaginam, eu fiz pra emagrecer, nada resolveu, nada, a última coisa que eu fiz foi a redução, a mãe pra mim foi a pior das coisas, coisa, ou não tinha mais saída, era aquilo, peguei e fiz a redução, não resolveu, porque eu engordei, e a hora que eu pisei naquela balança, que a moça falou que ia só até 150, eu entrei na farmácia, me sentindo a pior pessoa do mundo, imagina uma pessoa frustrada, eu me sentia fracassada por tudo, meu marido chegou e falou, quanto você tá? Eu nunca falava a verdade, eu falava, 129, 139, mas ninguém sabia a verdade, eu tenho vergonha, assim, não, mas de novo, tô com a chegada de 170 de novo, não, deixa eu mandar, eu falei, eu cheguei a 170, vou chegar a 170 de novo, como que pode? Eu fiz a redução, a barriga foi até o joelho quase, eu peguei, fiz, ganhei, ranquei, eu peguei, toda aquela pele que caiu, da barriga eu ranquei, só que eu perdi, eu cheguei a 150 de novo, tá mole, porque ela esticou de novo, aí, aí, né, se não, aí canso, né, peguei, fiz, entrei no mercado, frustrada, acabada, triste, e esperando alguém falar um lá comigo, eu já tava com as faquinhas afiadas, sério, eu tava afiando as faquinhas, assim, se alguém falar um lá comigo, mas vai rolar aqui, se alguém pisar no meu pé, tacar o carrinho no meu pé, vai ver o que vai acontecer, eu tava pronta pra jogar a minha frustração em cima de alguém, tava prontinha pra isso, assim, não, aí, se alguém mexer comigo, aí, se alguém ia torto pra mim, fazer uma piadinha, por causa do meu peso, porque eu vivia fazendo, né, pessoas assim, que vivem fazendo piada com a gente, que acaba com a gente, ia falar outra coisa, mas deixa quieto, não vou falar, não é tal esse papo, não, deixa, aí, eu tava pronta pra descontar a minha frustração, em cima de alguém que falasse alguma coisa, é o que muitas pessoas desse lado aí, vem fazendo, me jogando a frustração, que vocês não conseguem emagrecer, que nem eu, não conseguia também, eu também queria jogar a frustração em cima de alguém, vocês, por isso vocês iam me ofender, eu entendo vocês, eu não fico brava, eu dou risada, o que eu vou fazer? Eu dou risada e excluo, porque eu não preciso mais passar por isso, eu não preciso mais ficar escutando a ofensa das pessoas, chamar de vaca, é excluir também, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê ficar vendo minhas coisas, não, não há sentido nisso, né, não há, aqui é parmídeo, gente, não é uma laquinha pra alguma, então, eu peguei, fiz, o que vocês fazem? eu joguei minhas frustrações, mas no meu marido, é, só que ele tem muita paciência, ele tem muito amor, ele me suportou, e daí em diante, essa frustração que eu senti, eu vi que é normal, o que vocês passam, vocês querem jogar em cima de mim, as pessoas veem, eu escutei, sabe o que a pessoa falou? incomodava essa pessoa quando eu tinha 170 quilos, eu emagreci, daí essa pessoa falou assim, nossa, a voz da sua irmã é irritante, é insuportável, legal, sai do canal, quer dizer que você está no canal vendo minha voz insuportável, eu sei que eu tenho a voz insuportável, eu sei disso, tanto é que já queria um jeito de fazer comigo, esse negócio aqui que eu estou fazendo com meu filho, queria eu fazer anos atrás, um ano atrás, eu recebi vários propostos, hoje em dia vamos fazer, eu te ajudo, como eu não entendia nada disso, eu não, olha minha voz, não tem como eu falar para as pessoas, não tem como, não tem vergonha, minha voz não é boa para isso, eu falo gritando, eu falo errado, eu falo puxado, eu sei isso, então, eu não queria fazer, por causa da minha voz, e as pessoas, essa mesma pessoa que trava sarro de mim, quando eu tinha 170 quilos, ela continua trançando sarro por causa da minha voz, eu vi que não é eu, o problema é a pessoa que é frustrada na vida dela, e quer descontar na gente, é que nem eu, eu também queria descontar a minha frustração, de voltar a 150 quilos, queria descontar alguém também, só estava esperando no meio de alguém mexer comigo, aquela hora não ia rolar, eu ia ganhar, porque era pesada, ia rolar, mas a pessoa não ia estar certa, então, eu entrei, mortando, meu marido melhorou, eu fiz a low carb com ele, a gente ficou dois meses, antes de conhecer algum grupo, a gente ficou dois meses sozinha na low carb, eu emagreci de 16 a 20 quilos, sozinha, entrei nesses grupos, o que me ajudou demais, e tem me ajudado, eu continuo, mas de novo, tá, a gente ligando, gente, é, eu não vou atender, aí eu entrei nesses grupos, me ajudou muito, tem me ajudado, que eu continuo nesses grupos, marco, eu continuo marcando tudo, que você fala, calma, marco mesmo, e quem me deu aquelas respostas, do pão de 15 gramas de açúcar, deu show, eu marquei toda a resposta, se não ia precisar usar, eu vou usar, obrigado, realmente, olha, eu coloquei alguns grupos, eu recebi muita mensagem, muita mesmo, nossa, eu cheguei a chorar, de alegria, de ver as pessoas, vai me contar nos dedos, nos pés também, as que veio me humilhar, nessas aí, eu nem conto, porque eu já excluí, eu nem conto mais, então, eu agradeço a cada uma, mas, quando eu iniciei a low carb, não foi por mim, foi pelo meu marido, e eu realmente, eu eliminei 87 quilos, na low carb, eu eliminei muito mais, creio que quilo, do que na redução, tá batendo junto, porque na redução, eu engordei novamente, que teve, né, retirada de pele, teve um monte de coisa, que foi retirada, então, deu bastante, e foi retirado junto, né, quando eu fiz, há 11 anos atrás, então, isso daí gente, é low carb, e não adianta, vocês vêm me humilhar, vocês querem brigar comigo, vai cair, porque, eu vou excluir, vou, não precisa ver mais nada, meu não, agora eu vou terminar, de lavar a louça, porque não dá, para ficar, né, eu estou, fiz bolo, fazendo bolo aniversário, e, bolo aniversário, vai muito, ó, tranquilo, né, então, se eu tiver, fogo, tem que arrancar, com gordura, aqui, ó, então, o que eu tenho, para falar, para vocês, não adianta, me humilhar, força, para quem quer, eu falo, para vocês, tem dois grupos, que eu, faço parte, que leva a sério, o que faz, que é o Nicuzinho Low Carb, a geração Low Carb, lá tem a Cacau, que é um, para responder, essa pergunta, igual ela não tem, foi o que eu tenho, para falar, para vocês, não adianta, me humilhar, força, para quem quer, eu falo, para vocês, tem dois grupos, que eu, faço parte, que leva a sério, que faz, que é o Nicuzinho Low Carb, a geração Low Carb, lá tem a Cacau, que é um, para responder, essa pergunta, igual ela não tem, foi o que me ajudou, que tem me ajudado, a única coisa, que eu sei fazer receita, com essas receitas, que me ajudou, esse tempo todo, a me, a eu, eliminar esse peso, porque eu não vejo, a Low Carb, como uma dieta, vai ser para a minha vida toda, por isso que eu passo tudo, na Low Carb, não é, que você vê como dieta, realmente, foge de receitinha, você vai emagrecer, acabou, você vai voltar a comer o que você quer, eu não quero voltar a comer o que eu quero, eu tenho compulsão alimentar, sabe o que é compulsão alimentar, quando você entra na frente da geladeira, você come tudo o que tem, eu comia arroz, feijão, salada, misturava macarrão, misturava pão, misturava bolo, colocava ketchup em cima, tudo, o que tinha na geladeira, eu comia, eu vomitava, e voltava a comer mais, sim, eu fui medicada, por causa disso, daí eu voltava, eu comia mais o que tinha, isso é compulsão alimentar, pra mim era isso, eu não escolhia o que tinha pra comer, ah, compulsão alimentar como daí coxinha só, não, eu não, eu ia na fria da geladeira, detonava tudo o que tinha, eu misturava tudo o que tinha, o que eu vi que eu tinha, que eu tava com problema, foi quando eu comi, como chama, berinjela crua, eu temperei, que eu ia fritar na janta, só que eu tava com tanta vontade de comer, eu não tava com fome, eu tava com tanta vontade de comer, que eu comi ela crua, sim, crua com arroz, não teve, não deu tempo pra eu cozinhar ela, pra eu fritar ela, eu comi ela crua, aí eu disse, nossa, que eu fomei, gente, gente, misericórdia, não vai dar certo, ah, gente, vai ficar até chegando fumaça, é, mas isso daí, tá, é que eu puxei a, a leiteira, pra, pra jogar, na água quente, é, e o guarda-mota ficou, né, minha carne inteira, cheia a fumaça, nossa, que horror, tá ajudando os olhos, mas isso daí, tá bom, não é que o planta queimando, nossa, tá ajudando os olhos, mas isso daí, não é consideração, essas coisas, não, tá bom, não é que, perdido, é, Jesus, que cheio, que massa, é que eu não sei lavar a louça, assim, porque eu tô falando pra vocês, puxou e foi, queimou, nossa, acho que machucion, mulher, eu não sei, eu vou lavar a louça, 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 eu tô deixando água, então, desculpa aí, tá, é isso aí, gente, tá bom, eu vou passando minhas receitas, tá, quem gosta, fica, quem não gosta, se incomoda com minha voz, de falar assim, puxado, falar errado, procura, tem tanto canal por aí, tem tanta coisa boa por aí, tem, tem coisa boa por aí, vai ficar no meu não, sempre que minha voz incomoda, me incomoda, às vezes, eu tenho medo de me ouvir, certo, eu não aguento mais me ouvir, vai entrando, é que vocês não conhecem a voz da minha vozinha, tem uma tia que fala, ela gritando, a minha irmã, o meu filho, parece que tá se catando, se eu ir, ele fala, perdoa, se catando, a cheia tá forte, então, tá bom, deixa eu me limpar esse chão, vai, por favor.